Se eu estou no estresse, ou eu posso atacar, ou eu posso fugir, como uma reação instintiva para me proteger daquela situação. Ou eu posso fingir de morto, como uma forma de solução. Só que Stephen Powers coloca que os mamíferos, eles trazem uma nova forma de proteção, uma nova forma de tentar evitar passar por uma situação de estresse, que é a comunicação social. Vocês não veem que, às vezes, um animal, ele não precisa latir, não precisa falar, não precisa rugir para que os outros entendam. Mas, simplesmente, com a expressão corporal, ele já demonstra, aqui quem manda sou eu. Ou ele já demonstra, fica aqui que eu vou para lá. Só com o olhar, só com a expressão, ele já fala. E isso acontece também com o ser humano, não é?